Música Tá piscando, tá gravando o cu do Felipe e do Rodrigo Bem amigos do Moon Online, hoje o bicho vai pegar Hoje a mãe chora e o filho vê Hora que puder, parte no... Hoje nós vamos... Eu, tô aqui do ladinho Qual que é o chai que tá dando a PT? Oh, sim, sim Olha só, maluco Fechou, pode ir Graças, manito Saiu da PT, sai o buff do IBM Pessoal, pegou o buff do IBM Saiu da PT, sai fora Caralho, já acabou meu buff? Que porra é essa? Ô galera Cara, já acabou o buff já, velho Vou voltar a pegar o buff, tá maluco? Acabei de pegar Buff de novo Que porra que é essa, cara? Lucas, se puder dar buff de novo, meu buff acabou, velho Um segundo Que coisa é essa? Eu saí da PT, fui no portal, acabou DBM, só dá o buff, só não dá aquele poder de aumentar magia não, tá? Só buff, só buff, não preciso dar o outro não, pode quicar Não, porra Essa parada tá bugando, velho Não dá esse escudinho, não, velho Ele sai quando fecha PT e já fode de novo Puta que pariu Foda-se Dá PT de novo aí, pra garantir Fechou Debi Buff Valeu, valeu Tô indo, tô indo Tô longe Tô chegando Tô chegando Batei Batei Ah, tô parado, mano Que porra que é essa? O que que tá acontecendo? Ah, mano A magia tá Errado Nossa, velho Eu preciso de mudar a magia Bota fé Porra, velho Me fudir Tem que correr agora Tem que correr agora Tá eu, tá eu e o Jazz Punk aqui, tá? Por enquanto, aparentemente Cuidado, Jazz Punk Ah, ô, o cara me matou longe pra caralho, velho Não existe isso, cara Véi, muito longe, velho Tem como isso não, velho Não dá, tá muito zoado Pt, pt no obscuro É verdade O que que eu vou falar, né, velho O cara sabia que eu tava vindo O que que eu vou falar, né, velho Ah, os SM que é pra referência O Goku, o Leandro Cara, não me dê o buff, mano Vou lá na petela Buff, cara Dá um buff Cara, tô na PT aqui, mas não tá vindo, não, velho EBM e ASM Por favor, cara, tá devagar hoje, hein, caralho ASM Não tem SM nessa PT, velho É que eu tô na outra PT aqui de cima aqui, mano Tá dando bom, não Galera, vamos dar um pulinho lá em o baio de uma galera, então Dá, então tô indo aí Caralho, mano Tá pica hoje Porra, tá foda hoje, velho Puta que pariu, mano Dá pra pegar o mapa, galera Dá, né Ah, já Fechou Vamos, vamos Fica Ai, o DL Morre esse filho da puta É, fica alguém aqui, vamos lá Mas aqui tem que Tô indo lá Caralho Segunda Escoço Vamos pegar aqui Pega lá, pega Pega lá, galera Vamos quebrar Pega Ô, Frank Pega Boa Boa, boa, boa O baio de anossos Pega lá Pega 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 Boa Pega Pega E aí Vem, esse Morre esse dele, velho Boa, Leandro Que filha da Filha da puta, cara Cara, tira um 1k dele, velho Bota fé Aqui não tá PVP, esse É, pelos itens que ele tem, mano Valeu, pode ficar Ótimo Ótimo Ah, tá muito longo Caralho, velho Que porra de lei é esse, velho Cara, tá muito... Não sei se é meu teclado que é ruim, velho Tá lento pra ter... Que caiu... Vem, eu tô apertando o E e não tava indo a porta Meu teclado é ruim, meu teclado é ruim, velho Impossível Cuidado, G Então... Eu tô apertando o E e não tá ali Desculpa, né... Obrigado. O K, o K, o K. Cuidado, cuidado, então. SM, né? Meu Deus, mas ele morreu, ele morreu. Tá vindo mais outro, Turma. Matéia SM. Ô, Turma, só tinha dois SM lá, tá? Tô vendo. Tô vindo pela ponte, tô vindo pela ponte. Ficou. Tô pegando, tem dois SM ainda. Morreu. Só que eu tô com um blind, mano. Tô cego, sem damage. Tem que trocar de teclado, mano. Teclado ruim. Correu, correu. Eu peguei também. Ah, Doutor Estranho. Boa, nóis. Eu tô vivo. Eu e Leandro. Tá saindo do meu lado, pô. Peguei uma sumona daqui. Dá uma raiva, né? Cara, não. É isso que eu tô tentando fazer. Não andar, cara. Fica só correndo. Beleza, tô aqui, mano. Tem um SM forte. Nossa, já me deu blind. Cegueira de novo. E eu tô... Ah, morri, mano. Morri. Ah, cara. Que porra. Tava sem buff, mano. Acabou tudo meus buff. Caralho. Não adianta, cara. Se o cara tiver. PTI, Lucas. Ais 7. Ais 7. Ais 7. Boa, pachica. O mapa é nosso. Eu tô indo pra aí, galera. Tô chegando em The Bender. Se eles não conseguirem pegar The Bender, no final eles vão querer pegar o Bide. No final a gente põe uma equipe lá. No final, né? Verdade. Ó, Rush por baixo pela ponte. Matei. Que que adianta, né, mano? Esses caras tem uns puta itens e morrem que nem bosta. Sério mesmo, velho? Mano, summoner do cara parece que tem até tudo max aqui, mano. Nem PVP tá aí esse SM, galera. Que de hora a galera correr, mano. Quando eu vi esses SM, porque... Tem o SM deles. Matou a nossa elfa, filha da puta. Tá perto? Tá rápido assim, velho. Meu, eu tô com muito lag. Pela dívida. Bom, eu queria fazer o Rush. Então, é bom a gente se preparar. Pessoal, quem tiver sem punição, quiser rebuff, vai lá. Porque o GM tá aqui e os caras vão vir. Vai lá, vai lá, vai lá, Leandro. Depois do Leandro. Boa. Ufa. O que tem, Lucas? Lucas. Boa. Boa. É, bufa. Caraca, velho. Caralho, velho. Porra. Tô chegando. Oh, meu Deus. Não acredito. Velho, o Lucas me deu parte na hora que eu tava entrando no portal. Bugou agora. Bota fé, velho. Bota fé. Ufa, consegui. Cheguei que eu não ia conseguir entrar mais. Ia ter que dar switch charge. Ia ficar puto pra caralho. Pegou, pegou o mapa. Pegou o mapa. Vamos lá, galera. Pega o mapa de volta. Pera aí. Deixa eu ver. Bom, o mapa é nosso ainda. A gente já pegou. Não pegou, não. Tem um SM aqui, galera. Tem um SM. Tem um SM no meio. SM no A. Cara Tem E no mapa, galera Eu preciso de E, cara Aí lá pirou, mano Eu fiquei pedindo o buff Ela ficou me dando o recover SD, mano Bota fé, velho Aí eu desisti, sai fora Ah, ela tá aqui agora Buff, buff Boa Boa Puxa Exatamente Vamos mandar Cuidado, hein Petzezile Atrás de você, Petzezile Atrás de você, Petzezile Estão chegando o rush Pessoal, rush Rush pela ponte Já passaram pela ponte, tá Mataram o Leandro subindo lá Deve ser SM, né, Leandro? Mataram Mataram Boa, boa Vim aqui Vim aqui Boa, mano Ela de level 4 e de level 3 Tá bom demais Cheguei bem na hora Vander Traveco Cadê você, Vander? E aí Vim aqui O Avaya Vim aqui Vim aqui Vim aqui R Por onde, Felipe? Onde que ela estava? Onde, Felipe? A Veldora pegou a Summonerzona ali e arrebentou, mano. Os caras de level 4 estão dando ali pau. Isso aí, mano. Pessoal, rush, rush, rush. Rush, rush, rush. Pessoal, rush pelo switch da primeira ponta ali, tá ligado? Mano, é tanta gente que eu não sei nem quem bater, velho. Fiz ali pra caralho. Só ficou o SM só no meio torre. Só ficou o SM meio torre. Mas acho que matei ele. Tem uma Summoner. Tem uma Summoner ainda, mas eu estou com um blind, mano. Estou cego. Sem demige. O Ampoeiro está ali. Matei o Ampoeiro também. Boa, Geraldo. Ah, não. O Sirapse. Boa, boa, boa. Mano, eu preciso de rebuff. Lucas, posso rebuff? Boa, cara. Pegamos o rush. Mano, top demais. É isso aí. É o... É top, mano. Pela direita. Tô vendo. Tá, já vi já, mano. Tem um... Mataram. Boa. Tem mais um lá, Leandro. Tem mais gente lá, Leandro. Tem mais outro SM, Leandro. Morreu o Summoner. Bora, caralho. É isso daí, meu irmão. É disso que eu estou falando, velho. Arrebentamos, cara. Ihu. Foi bonito. Lucas, posso... Pessoal, agora é a hora, pessoal, de fazer o seguinte. Deixar os caras aqui e vamos para o outro mapa. Jonathan. Jonathan. Pessoal. Pessoal. Pessoal, escuta. Pessoal, calma. Pessoal, calma. Pessoal, escuta, Jonathan. Vai ter alguma... alguma equipe que vai para o bairro de segurar por enquanto? Como é que vai ser? É que assim, eu acho... Como não tem ninguém lá, eles vão dar um rush com cinco pessoas fracas lá e vão mandar o restante para cá. Beleza? Só fique ciente disso. Você pode perder os dois mapos. Parte aí, Lucas. Oi. 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 Pode ficar fazendo um favor. Boa. Cheguei. Eloá é o... membro... membro rico da nossa parte, da nossa guild. É, eles vão... Eles vão mandar os SM. Eles vão mandar os SM aqui, galera, e vão para o Biden. Escuta o Felipe falar. O Felipe quer falar. O Felipe quer falar. Tô indo para o Biden. Só preciso dizer, cara. Tem aí. Ó, já pegaram o Biden. Pegaram o Biden. Pessoal, pegaram o Biden. Também, Leandro. Biden. Doutor Estranho e Obscuro chegando. Fique esperto com... Aquele DL vai estar aqui, tá? O DL vai estar aqui, o Ampoeira. Aham. Eles vão estar ali... Leandro, tô ali em cima, ali, ó. Ó, eles estão ali naquele suíde que eles se aglomeram lá, tá ligado? Tá. É, também tô no teleporte. Perto da torre ali, ó. Ó lá. Não, não tem ninguém ali, Leandro. Vamos para o outro. Vamos ver o outro ali, Leandro. Ixi. Boa, Leandro. Boa. Já pega o mapa. Pega o mapa. Pega o mapa, galera. Pega o mapa. Tô no suíde. Pega a suíde e pega o mapa. Pega aí, Sum. Pega aqui, Sum. Ô, quebra lá. Segura aqui, segura aqui. Segura aí. Segura aí. Segura, Sum. Segura, Sum. Segura. Vai, Sum. Boa. Tá faltando um, galera. Vou quebrar. É nosso. É nosso. É nosso. Tá. Galera, só calma aqui. Eles vão querer dar um rojo pesado em The Bender. Então, fica esperto. Segura aí que eles vão... Tomaram. 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 The Bender. Tomaram o The Bender, galera. Vocês estão em maioria aí. Fica aí, Leandro. Fica aí, Leandro. Fica o bait. Fica o bait. Fica o bait pra você defender aí. Eu tô indo lá. Leandro. The Bender. Tamo chegando em The Bender. Vamos lá, galera. Vamos pegar. 60 segundos. Peguei um switch. Peguei um switch. Obesidade. Pega isso, Obesidade. Pega isso, Obesidade. Pega ali. Olha o DL. Olha o DL. Olha o DL. Cuidado. Tem o DL. Tem o DL ainda, galera. Puta que pariu. Matei. 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 Pega o switch, galera. Dá tempo ainda. Morri. Morri. Só tem o SM, galera. Cuidado. Leandro, segura o bait, Leandro. Pega a switch, galera. Pelo amor de Deus. Pega a switch e alguém quebra. Pega a switch. Pega a switch. Isso aqui é GM, pô. Foi muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Nem apareceu os pontos aqui pro obscuro até agora, velho. Sabe o que aconteceu? Bugou essa porra. Não apareceu os pontos aqui, né, cara? Tem que ir para a hora mesmo aqui, velho. Porra, né? Muito bem, manita. Valeu, galera. Muito bom hoje. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Quase que... Muito bom. Tchau. económico. Cody. Jagatário... Eu... 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 Amém.